Estamos de volta com o Brasil, gente, pra você. Atenção, vítima libertada pela Rota, vítima de sequestras, que bandido em fuga ainda. Pois não, Giovana de Boer, tá na frente do Palácio da Polícia, pelo que eu vi aqui. Tá pronta, Giovana de Boer? Tá pronta? A nossa Giovana de Boer, tudo certo aí. A Rota tava ali conversando com o pessoal e tá falando aí o rapaz da Rota. Vamos ouvir. Ela havia sacado um valor aproximado de 4 mil reais e entregou pra ele. Datena, a gente fala ao vivo com o tenente da Rota, responsável por essa ocorrência de sequestro. Ele tá contando pra gente como é que foi. Esse caminhoneiro foi arrebatado e levado pra região de Itacoá. E daí, duas mulheres receberam transferências bancárias num valor de quase 6 mil reais, é isso? Sim, as duas, o mesmo valor. Então, com comitância. As equipes foram, né, acharam as duas mulheres. Elas receberam valores aproximados, em torno de 6 a 7 mil reais. Elas sacaram uma parte desse dinheiro e entregaram pra terceiros. E as contas delas foram bloqueadas também. Por isso que elas não conseguiram sacar todo o valor. Tenente, como é que... Então, esses valores, pra quem elas entregaram, nós diligenciamos. Com as diligências, nós localizamos mais um homem envolvido e um outro casal envolvido. E, ao total, nós conseguimos recuperar um valor de 15 mil reais em espécie. Apreendemos os celulares dos indivíduos que estavam envolvidos na ocorrência. Bem como recuperamos os cartões da vítima. Essa vítima que estava retida desde as 5 horas da tarde de ontem. Qual era o estado dela quando vocês encontraram, por favor? Ela foi liberada no momento em que nós estávamos em diligência. Então, acredito eu que, com as informações, através dos criminosos que estavam envolvidos, eles já liberaram a vítima. Acredito que eles já tinham conhecimento que alguns indivíduos estavam com a rota. Ela foi liberada. E aí ela já estava com o seu filho. Nós conseguimos o contato com ela. E ela foi liberada em torno de 11 horas ao meio-dia. Que foi o horário que nós estávamos realizando as diligências. Perfeito. A gente fala que é ao vivo aqui no Brasil Urgente, da Tena. E essa vítima ficou aí em posse de 5 criminosos, pelo menos. Quantos... A gente vai ouvir agora aqui. Sim. Todas as mulheres, as 5 pessoas envolvidas, receberam dinheiro. Pode perguntar que você está ao vivo, Giovanna. Tanto diretamente com as transferências, quanto com os saques que as moças fizeram e entregaram. Tenente, quantos presos nesse momento? No momento, 5. Todos homens, alguns mulheres? São 3 mulheres e 2 homens. E eu ouvi aqui o colega perguntando, uma delas está grávida? Sim, uma delas está grávida, de 7 meses. Esses homens estavam ali no momento do cativeiro? Bom, continua a entrevista. Daqui a pouco, a Giovanna de Boer volta com o terente da rota. A rota prendeu bandidos e libertou vítima depois do sequestro aqui em Sampa.